Olá cliente Magalu, tudo beleza? Promoção de hoje, você viu aí, o sol está queimando aqui na capital dos gauchos, muito sol hoje, a previsão é de 40 graus, então bora aproveitar e a pedida, ar-condicionado, confere aí, ar-condicionado da marca GRID 9000 BTUs quente e frio por 18x 139,90 ou a vista 299, bora aproveitar e tem muito mais ofertas de ar-condicionados aqui na Magazine Luiza, está muito quente? Vem para cá, vem para a loja, olha aqui, ar-condicionado também da marca GRATO 9000 BTUs quente e frio, esse é inverter, por apenas 18x 159,90 ou 2,499, e tem muito ventilador, tem ventilador da marca Mondial, super oferta por você, por 149,90, vem para a Magazine Luiza aqui da Auto Niemeyer, número 2795, estou esperando por você!